Gente, olha só o que a gente acabou de receber do nosso parceiro, Pizza do Jeg. Bora lá? Bora ver se essa pizza mesmo é boa? Olha, tá quentinha aí, tô sentindo aqui embaixo das minhas mãos, está bem quentinha mesmo, viu? Olha quem tá esperando ali também, sentindo o cheiro. Ansioso. Então bora provar essa pizza. Vamos lá. Bem gente, hoje o vídeo ele é super especial, nós viemos dar uma dica pra vocês aí. Você que tá em casa, tempos de pandemia, de lockdown, não sabe o que escolher pra jantar, ainda tá nessa dúvida muito grande, a gente vai provar uma pizza deliciosa, vamos provar juntos com vocês. Tá um cheiro espetacular, chegou muito quentinho, né, Salom? A gente acabou de receber, gente, essa pizza aqui, quer mostrar pra vocês. A gente vai comer juntos, vai dizer se vale a pena, vai deixar os telefones aí na descrição do vídeo. E vamos jantar com os bons mineiros? Bem gente, como eu falei pra vocês, aqui tá pizza, olha. A gente vai abrir juntos. A pizza aqui foi mandada pelo nosso parceiro, Pizza do Jeg. Gente, tá muito cheiroso aqui, vocês não tem noção. Olha, que caixa legal, né, Salom? Com a logo deles aqui, olha. Muito legal. Muito quentinha. Bem diferente, né? Não se preocupem que todos os contatos vão tá lá na descrição do vídeo. Pra vocês pedirem aí a pizza do Jeg. Olha, gente, é uma pizza dupla, metá-metá. Que linda. Como os rosmineiros gostam, eu tenho certeza que vocês também. Chocolate, né? Tô vendo aqui chocolate, Nutella, M&M, só coisas que a gente não gosta, né, Salom? Ah, deixa. E aqui do outro lado é carne seca, pimentinha, bastante cebola como eu gosto e queijo. Não tem como dar errado uma receita dessa, né? É, Breno, vou ficar com a parte doce, tu fica com a salgada. Tá legal, Salom, pode deixar. Então, vamos lá, deixa eu cortar aqui. Gente, tá muito cheirosa essa pizza. O Theo tá desesperado aqui. Correndo de um lado pro outro. Vamos começar aqui pela salgada. Muito bonita também. O refrigerante veio geladinho. O mais importante de tudo, chegou quentinha, né? Às vezes a gente pede pizza, isso tudo com certeza já aconteceu com vocês também. E quando a pizza chega, tá horrível, super fria, que ela sola. Não dá nem pra comer, né? Toda misturada na caixa. Essa não, veio direitinho. Olha só que fatia bonita, gente. Que linda, olha. Nessa hora, nessa hora o Breno leva vantagem, né, gente? Eu fico aqui filmando e ele comendo. Com certeza. Eu que não gosto de comer, não tenho apetite. Essa pizza é de carne seca, Breno? Carne seca. Carne seca, bastante cebola. Eu amo cebola, bastante cebola. Vamos provar. Tô vendo que a massa é macia, é isso mesmo? Deliciosa. A massa tem um creme por baixo. Que delícia, gente. Que pizza deliciosa. Aquela pizza que realmente... Olha, eu tô com água na boca, tô salivando. Muito gostosa, muito gostosa. Vem tanto recheio que dá pra tirar e comer com arroz. Hum! Olha só, Lom. Que delícia, gente. A pimenta deu um toque todo especial. Que delícia. Já queria aproveitar e agradecer ao nosso parceiro aí que enviou essa pizza pra gente. Dizer que tá aprovadíssima. Recomendadíssima. Você aqui de Belém não pode deixar de pedir essa pizza, viu? Deliciosa, deliciosa. Vale muito a pena, viu? Às vezes tá em casa, não sabe o que pedir, né, Breno? Não vá no escuro, não, porque às vezes a gente olha, é uma foto super bonita, né, lá no iFood ou nos outros aplicativos. Quando chega, é um terror. Essa aqui eu posso garantir pra vocês que vocês não vão se arrepender. Ela tá deliciosa, a pizza. Que pizza gostosa. Salão, vai me gravando aí, tá? Pode deixar. O hotel tá sempre tá louco com o cheiro da pizza, gente. Pizza tá quentinha. O cheiro tá incrível. Hum! Que delícia. Gente, a massa tá gostosa. Recheio tá gostoso. Essa combinação de carne seca, esse creme de mandioca aqui, de macaxeira, com queijo, tá, assim, espetacular. Breno, uma dúvida. A massa é uma massa pan ou uma massa fininha? Eu acho que ela tá nesse meio termo. Ela nem é essa massa tão pan, aquela massa, né? Nossa, né? Aquela pizza maçuda que você enjoa de comer a massa e também não é tão fininha, tá no meio termo. Pra mim, tá ideal. É a pizza que eu gosto. Vamos já, vou só terminar aqui e a gente vai experimentar a doce. Vejam, gente, esse é o prato do Breno. Limpinho. Já vou até guardar, sim. É. Comi até o último pedacinho de cebola de tão gostoso que tava. Que pizza delicioso. Que pedaço delicioso. Agora eu vou provar a doce. E eu, como um bom rosmineiro que sou, vou comer na mão mesmo. Olha, gente, essa é a pizza doce. Vejam que bonita. Tô vendo que tem chocolate branco também. M&M's. Vamos lá. Adora chocolate, né, Solon? Tá te deliciando aí com essa pizza. E quem não gosta, né? Vai gravando aí, Breno. Pode deixar. Não dá. O Jaco beu meu pedaço também. Não tem como resistir, né? Assim, só de olhar já te dá água na boca. Todo lambuzado. Mas é isso aí. É esse o prazer de comer um bom prato, uma boa pizza, né? Servidos? Bem, gente, a pizza salgada tá aprovadíssima. Vocês podem, com certeza, pedir essa carne seca com pimenta biquíni, porque sensacional. E como vocês viram, o Solon se babando aí com essa delícia da pizza doce. Eu também não posso deixar de comer o meu pedaço. Ele já tá aqui no meu prato, olha. Esse refrigerante que veio bem geladinho. Limpando o paladar, né? Agora vamos lá na doce. Vem vários tipos de chocolate, gente. Eu senti. Vem calda de chocolate, M&M's, chocolate branco, chocolate ao leite, meio amargo. Não sei se o Breno vai conseguir sentir todas essas variantes de chocolate. Vou experimentar mais um pedaço aqui pra conferir se realmente tá bem tudo isso que tu falou. E aí, Breno, o que achou? O primeiro ponto muito legal é porque é chocolate e chocolate. E isso não é aquela gordura, não é aquela gordura vegetal imitação de chocolate, porque aquilo lá enjoo na gente com gosto de sabão. É chocolate ao leite, tem Nutella aí, essa calda aqui em cima, Nutella. Chocolate branco, M&M. Não tem realmente, é uma receita que a gente, qualquer um que comer vai aprovar, né? Vai dizer que tá delicioso. Quem ama chocolate tem tudo aqui que a gente gosta, né? É um mix de chocolate, né, Breno? Tá muito bom, muito bom mesmo. Vale como uma sobremesa? Muito. Vale muito a pena, gente. E aí, uma dica dos rosmineiros super bacana, viu, gente? Você que tá em casa, de pernas pro ar, tá querendo comer uma pizza bem gostosa, fica aí a dica. Olha a quantidade de chocolate, Solun. Olha. Não esqueçam, todos os contatos aí da pizzaria, a gente vai deixar na descrição desse vídeo. Delicioso, gente. Muito boa, muito boa. Tem mais um pedaço aqui. Esse é o meu último, Solun. O M&M estoura na boca. Também, gente, quero agradecer, muito obrigado aos nossos parceiros aí da pizzaria do Jeg. Foi um prazer dividir com vocês aí que nos assistem nesse momento tão delicioso. E a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, galera. Kiss. Ai que tudo é delicioso. Tchau, tchau. Obrigado.